Quinta-feira, a Câmara dos Deputados promulgou a proposta de emendar a Constituição dos auxílios que prevê benefícios como auxílio de mil reais para os caminhoneiros, aumento do vale-gar de 53 reais para 120, criação do auxílio taxista e também aumento de 200 reais sobre os 400 reais pagos atualmente pelo Auxílio Brasil. Em Cachoeira do Sul, a Secretaria da Inclusão Social possui 11.743 inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Desses, 5.572, pouco menos da metade, se enquadram e recebem mensalmente o Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família. Os três centros de referências em assistência social são os pontos de referência da população para qualquer dúvida ou encaminhamento que envolva benefícios sociais. O Clayton é um dos quatro cadastradores do Cade Único na Prefeitura. Ele atua no Crasfrota, o de maior abrangência, onde diariamente atende em torno de 20 pessoas. Uma média que se mantém, segundo ele, mesmo neste período que antecede o aumento temporário de 200 reais do Auxílio Brasil. Ele destaca que para receber não há necessidade de novo cadastramento e que, por hábito, a cada dois anos, ou quando houver alterações, os beneficiários atualizam seus cadastros com agendamento prévio de dia e hora para atendimento. A agenda está completa até agosto e segue aberta. O atendimento é feito cadastro único, principalmente através de agendamento. A gente atende quem nos procura precisando de folha resumo ou consultar o seu cadastro no momento. Outras atividades, como atualização de cadastro ou cadastro novo, é por agendamento. O nosso movimento aqui no Crasfrota é bem grande. Atualmente, a gente está só com um cadastrador atendendo, mas, normalmente, a gente tinha dois colegas atendendo na equipe do cadastro único. É um atendimento bem... é bem movimentado. Não tem muita folga, assim, o pessoal às vezes dá uma falhada, tipo hoje, como o dia que está com chuva, ou o dia muito frio, às vezes, o dia que está chovendo de manhã cedo, aí dá uma acalmada. Mas, geralmente, é bem movimentado. É uma busca bem grande do pessoal. O titular da Secretaria, Itamar Luz, destaca a ação constante da pasta na divulgação e facilitação de acesso aos benefícios, inclusive com a possibilidade de inclusão de uma unidade móvel no sistema de atendimento para o próximo ano. Nós estamos tentando melhorar cada vez mais os nossos atendimentos, devido aos quesitos do governo federal. E, também, nós estamos correndo atrás de algumas alternativas, dentro do cadastro único, que é o nosso CAD móvel, que a gente pretende para atender o interior, comunidades do interior que precisam desse atendimento também e que recebem, no interior do município, essas pessoas para ter esse atendimento mais próximo. Nós também estamos agora na nossa caravana social que a gente está levando para o interior e também temos na cidade. Então, levamos algumas informações, também o pessoal está fazendo alguns cadastros que a gente consiga fazer ali e levar quando se tem internet. Nas caravanas sociais a gente está levando todo esse atendimento. O governo federal ampliou para outubro o prazo final da atualização cadastral sem risco de bloqueio de benefícios. A responsável pelo cadúnico em Caxeira do Sul explica que as agendas de atendimentos seguem abertas para organizar o atendimento e evitar longas filas. O pessoal pode ligar para os CRAS ou pessoalmente, né? Que aí o pessoal vai dizer, vai ver qual é o horário melhor e a data e o pessoal vai lá no dia e faz a entrevista com os entrevistadores no CRAS mesmo. O agendamento e informações no CRAS Cidadania é pelo telefone 3724-6103. No CRAS Frota, o telefone é 3724-6081. E no CRAS Zona Norte, 3723-1176. Com o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, a folha de pagamento dos 5.572 beneficiários de Caxeira do Sul terá R$ 1.114.400 de acréscimo e passará dos atuais R$ 2.266.493 para R$ 3.380.893. O vale-gás de R$ 53,00, que é pago a cada dois meses para 2.016 famílias locais, será aumentado para R$ 120,00, resultando em um incremento de R$ 135.072,00, ampliando a folha do benefício dos atuais R$ 106.848,00 para R$ 241.920,00. R$ 151.920,00. R$ 151.920,00.